Ó Divina Misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós, com confiança adentramos neste momento especial, esta preparação para a hora da misericórdia, as 15 horas, a hora da paixão, o momento em que nós queremos reconciliar o nosso coração, aliás conciliar o nosso coração com o coração de Deus, muitas vezes é preciso reconciliar, porque nós estamos distantes e essa é a hora de nós colocarmos o nosso coração juntinho com o coração de Jesus e nós vamos hoje mergulhar na Divina Misericórdia, nadar de abraçada nessa hora especial, juntinho com o nosso querido Padre Alex, sua bênção Padre Alex. Deus abençoe Dani, alegria de estarmos juntos, abençoe também você aqui presente no rincão do meu Senhor, também junto conosco de tantos lugares desse nosso Brasil imenso, mas também além Brasil, aí pelo satélite, pela internet, chegando em tantos lugares, pelo CN Plus, chegando em muitos lugares aí a Canção Nova e a gente podendo então juntos meditar para mergulhar na Divina Misericórdia. Então é assim que nós queremos viver esse momento de oração, como já dizíamos ontem, hoje de certa forma também, em união, nos servir desse momento, dos instrumentos que Deus nos dá para nos unirmos a Jesus Misericordioso. É isso que nós vamos viver, você é o nosso convidado, mas sempre cabe mais um, quem sabe hoje é a oportunidade que Deus tem para chegar em algum coração através do seu convite. Faça um convite, às vezes você tem pessoas em outros cômodos da casa, em que você pode convidar e dizer, venha rezar com a gente, o Padre Alex está chamando, a Dani está chamando, nós estamos chamando mesmo, não é Padre? Nós queremos mais gente para rezar conosco, para experimentar essa misericórdia do Senhor que nos envolve. Nós queremos que mais pessoas experimentem e eu tenho certeza que você também quer, convide algum familiar que às vezes está perto, ou talvez você tem alguma, você está em algum comércio, tem alguém por perto que poderia também rezar o terço, faz esse convite, chama. Se você está rezando na madrugada, nós pedimos a Deus para que quando você terminar de rezar o terço, nem o testemunho você escute, que você consiga dormir logo, né Padre Alex? Terminou o terço na madrugada, dorme tranquilo e descansa em paz. É isso mesmo, sabemos que tantas pessoas têm dificuldade, insônia, ou às vezes pelos problemas, tanta coisa e não consegue conciliar o sono. Então que esta ejaculatória, esta oração que nós fazemos, Jesus eu confio em vós, também te ajude a colocar a confiança mais em Deus do que nas suas próprias mãos. Que o Senhor te ajude a ter um bom sono. Isso mesmo. E agora, vamos apresentar as nossas intenções para este momento. Antes, não esqueci não, Padre Alex, qual é o número que nós vamos meditar hoje? Número 619. Continua aí o diário. 619 é o trecho de hoje que vamos meditar. Eu já vou até abrir o meu aqui no 619, para não ter problema. Já estava aqui, ó, com a fitinha pertinho. Então já está aqui. Diário selecionado, espero que de vocês também. Agora vamos para as intenções. Em bastante intenções que nós recebemos aqui, nós apresentamos. Hoje eu quero colocar aqui a Ana, veio de Campos do Goitacaz. Cadê a Ana? Quero rezar por ela, sua mãe que acompanha de casa sempre. Que Deus abençoe e guarde. A Eliane Otávio, fazendo aniversário hoje, assistindo de Varginha, Minas Gerais. Completando 50 anos, o nosso abraço para ela. Chegou no nosso e-mail, o Senhor Laércio. Ele disse assim, eu venho me implorar a minha oração pela Carmelita, que sofreu um AVC, devido ter deixado o medicamento da pressão. E deve passar por uma cirurgia do aneurisma. Então nós pedimos a Jesus a sua infinita misericórdia. Também nós pedimos, veio pedir oração também, a Emília Paz, de Capão Bonito. Ela diz assim, tenho 91 anos, contribuo fielmente todos os meses com a Canção Nova. E vejo todos os dias a Santa Missa e o Terço da Misericórdia. Pedi para o meu neto escrever, que eu gostaria muito de ouvir o meu nome no Terço. Então está aqui. Então o nosso abraço para ela pede também pela conversão de Arthur Oliveira Martins, a pedido de Regina Aparecida, de Januária, Minas Gerais. Então o nosso abraço vai para a Dona Emília Paz, lá em Capão Bonito. 91 anos acompanhando o Terço da Misericórdia com a gente. Nós rezamos com muito, muito, muito carinho. Padre Alex, tem umas intenções para o senhor? Estava aqui, Padre, a sua falta estava aqui. Quero rezar então aqui pela família de Geralda Martins Silva e pelo aniversário de casamento de Vanderson Charles e Tayla Cristina Silva da cidade de Porturinha. Acho que é assim, né? Porturinha, Minas Gerais, estão aqui presentes? Estão ali, Deus abençoe. Parabéns também pelos aniversariantes de casamento. Rezamos aqui pela intenção da Rita de Cássia, de Itaperi, São Paulo. Ela diz que isso aqui do dia 23, então, foi ontem que passou por uma cirurgia, pede oração a Jesus misericordioso. Colocamos aqui a sua vida, a sua saúde. Hoje que nós rezamos pelos enfermos, terça-feira, costumamos rezar por tantas pessoas que passam por diversas situações. Quem é que não tem na família um enfermo, né? Então, rezemos por essas pessoas agora. Rezamos por você que acompanha, muita gente acompanha nos hospitais, os enfermeiros, médicos, os enfermos. Então, nós colocamos nessa hora bendita a sua vida aqui na Gota da Misericórdia. Rezamos também por Malir Lemos Marciano, Rosângela Marciano, Pela Cláudio José, Rosilene de Carvalho e pela família Marciano Lemos. Também Rio Claro, quer dizer, são do Rio Claro, né? Alguns estão aqui, estão aqui, aqui na frente. Deus abençoe a vida de vocês. Quero apresentar, padre, também. É hora da misericórdia, 15 horas, hora da paixão. Nós queremos louvar, bendizer, agradecer a Deus por essa hora bendita, essa hora de graça. Sabe que aqui, com mais um desenho de uma lindura da misericórdia, eu fiquei pensando que a gente precisa entrar na hora da misericórdia com o coração de criança, né, padre? Que Deus nos dê a graça de entrar nessa hora da misericórdia com o coração de criança, que confia, que quer o pai e a mãe perto, que quer estar juntinho da sua família. Um coração de criança que confia na misericórdia, assim como confia nos pais para os bebês. A mãe é aquela expressão, assim, não é? Ele confia na mãe como nós devemos confiar em Deus. Que Deus nos ajude a viver assim. E olha só, padre, que desenho bonito aqui, olha. Tá cheio, hein? Padre, eu já achei o senhor aqui. Mas tá aqui, ó. Meu nome é Ana Beatriz, de Maragon, tenho sete anos. Amo o texto da misericórdia, sou da cidade de Varginha, Minas Gerais. Mas também o cantinho da criança. Ela só não gosta do pirata. Tá igual a Helena aqui. Só não gosta do pirata. Pirata da distração. Ela tá aqui? Ô, gente, mostra aquela lindura da misericórdia que fez esse desenho. Mas que lindura, gente. Muito linda. Deus te abençoe, guarde. Que linda. E ela desenhou aqui, padre. Eu, com vestido lindo de verde. A Adriana, com vestido lindo azul. A Rosinalva, também muito bem combinadinha de verde com roxo. O padre Alex e o padre Evandro. Está aqui, padre. Mas tá lindo o seu desenho. Eu tô apaixonada. Muito obrigada. E ela ainda escreveu, Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus e os coraçãozinhos. Que Deus abençoe e guarde, viu? Eu vou colocar aqui na gota da misericórdia, pedindo que Jesus guarde o seu coraçãozinho dentro da infinita misericórdia dele. Que você cresça em estatura, sabedoria e graça, viu? Deus abençoe. Vou colocar aqui nessa gota da misericórdia, mas já pegando o diário. Você já pode pegar também. Vou mandar meu abraço muito apertado pra minha tia Águeda, que está lá, juntinho com a minha avó Maria. Eu tô vendo pelo hack aqui. Ela tira foto todo dia e coloca no grupo da família. Pelo hack, eu tô vendo que ela está lá na casa da avó Maria. E a minha avó, nós estamos aí na expectativa do rumo ao 100%. Porque dia 2 de julho ela vai completar 100 anos, com a graça de Deus. Então nós estamos já colocando aqui na gota da misericórdia, nesta hora. Já está com o seu diário na mão? Diário na mão, vamos mergulhar. Porque o Senhor tem muito a falar conosco através dessa meditação. Vamos juntos, Padre Alex. Vamos juntos. Então, número 616 ou 619 do Diário de Santa Faustina. Diz assim, ela está falando, na verdade, que ela pediu, estava conversando com o seu confessor, então pedindo algumas orientações, fazendo a mortificação e sendo orientada. Por isso que começa dizendo assim, também pedi no início da quaresma uma alteração no meu exame particular, exame de consciência. Recebi como indicação que tudo o que eu fizesse fosse na intenção pura de desagravo pelos pecadores, o que me manteve em contínua união com Deus. Essa intenção aperfeiçoa os meus atos, porque tudo o que faço, faço pelas almas imortais. Todas as dificuldades e cansaços nada são quando me lembro que reconciliam as almas pecadoras com Deus. Isso aqui está bem dentro do exercício da misericórdia, um dos atos de misericórdia, rezar pela conversão dos pecadores, rezar pelos irmãos. Mas bem, Santa Faustina está dizendo aqui que pediu um auxílio e o diretor espiritual indicou que ela fizesse todas as ações dela pela conversão dos pecadores, pelas almas pecadoras. E aí ela diz assim, que esta intenção, pelo desagravo pelos pecadores, mantinha Santa Faustina em contínua união com Deus. Então era, desculpa a expressão assim, a brincadeira, mas é assim né, pague um e leve dois né. Santa Faustina aqui, o diretor espiritual está dizendo para ela rezar pelas almas pecadoras, mas ela está dizendo que olha, fazendo esse bem, ela se mantinha unida continuamente a Deus. Era uma atitude que ia, mas de certa forma era uma atitude que vinha, ou elevava Santa Faustina também a Deus. A gente meditava ontem né, que o texto da misericórdia é uma forma de nos manter unidos a Deus. Esse momento que nós paramos às três horas da tarde é um momento de meditação, de oração, que nos mantém unidos a Deus. Então rezar pela conversão dos pecadores, que era um bem, que é um bem para os nossos irmãos, acaba sendo um bem também para nós, porque a gente fica tratando com Deus, se relacionando com Deus, né, intercedendo. Depois ela continua dizendo, essa intenção de rezar pelos pecadores aperfeiçoa os meus atos, porque tudo que faço, faço pelas almas imortais. Então veja, agora os atos que ela estava fazendo, tudo ela oferecia. Isso que ela estava agora agindo nessa intenção, aperfeiçoava os seus atos, porque agora fazia as coisas por amor. E nós sabemos que o que conta diante de Deus, é a intensidade do amor com que nós fazemos as coisas. Aos olhos dos homens, as coisas podem ser grandes ou pequenas. Mas diante de Deus, tudo é grande quando é feito com amor. Então veja, ela já tinha o benefício de fazer o bem aos outros e de estar unida a Deus. Agora ela está dizendo que todos os seus atos agora também estão sendo aperfeiçoados. E aí ela arremata dizendo, todas as dificuldades e cansaços nada são, quando me lembro que reconciliam as almas pecadoras com Deus. que beleza, que o cansaço, as dificuldades são superadas quando a gente lembra do motivo, do valor pelo que nós estamos fazendo a coisa. E aqui, me vem aqui duas lembranças. uma, aquele autor daquele livro que é um sucesso, o Pequeno Príncipe, eu esqueci o nome dele agora porque eu nem ia falar, mas se vier eu falo não. Mas ele sofreu uma queda de avião no deserto e ficou muito tempo, já tinha acabado a água e ele teve que andar, assim, ele já pensou em desistir e morrer. E ele, então, disse que quando já estava sem força, sem água, ele conseguiu ainda andar dezenas, eu não sei se foi 60, 70 quilômetros, porque lembrou de sua casa, de sua esposa, e sua família, e sobreviveu, né, ainda. Veja, todas as dificuldades e cansaços nada são quando me lembro que reconciliam as almas pecadoras com Deus. E eu lembrava também aqui da experiência que os sacerdotes muitas vezes vivem, também às vezes depois de um dia de labuta, de trabalho, e dizem assim, nossa, hoje já deu, hoje eu não posso atender mais ninguém. Aí daqui a pouco aparece alguém e diz assim, você pode atender minha confissão? Você pode ir ao hospital? E que, pelo bem da alma, ele diz, tá bom. A pessoa até diz assim, só uma, padre. Mas não vi o restante que estava. Mas ele diz, mas tá bem, eu atendo. E todas as dificuldades e cansaços nada são quando nós nos lembramos que esta atitude reconciliam as almas pecadoras com Deus. E eu sei que muitos irmãos padres também assistem e rezam conosco. Louvado seja Deus pela vida e pela entrega dos senhores. Pela entrega que já salvou e já ajudou tantas pessoas. Deus abençoe. E Deus também nos faça fiéis. e digo, né, há muitos, eu ainda tô novo na caminhada, mas muitos que já se desgastaram, né, que Deus recompense e que o Senhor também lhes conceda a graça da vida eterna porque de tanto dispensar misericórdia nesta vida, vão encontrar também misericórdia no reino dos céus. Então, coragem. Deus abençoe esse trabalho maravilhoso que os senhores também realizam, que nós realizamos em nome de Cristo. Amém. É isso mesmo. Nós louvamos, bendizemos a Deus por essa disposição de coração. Enquanto o Senhor começou a meditar, eu me lembrei que agora há pouco passei por uma pessoa e a pessoa disse assim, eu falei, olá, tudo bem? Tudo bem, na correria. Aí, me chamou a atenção, né, na correria. E o Senhor meditando, eu fiquei pensando, a sua correria também resgata almas, reconcilia, a palavra é essa, reconcilia almas pecadoras para Deus? Se na sua correria você está reconciliando as almas para Deus, bendito seja Deus. Sua correria está valendo muito. Mas se você anda nessa correria, como, desculpa a expressão, como diz o Padre Alex, desculpa a expressão, mas como um cachorrinho que vai correndo ao redor do rabo, ele corre muito rápido, mas ele não está saindo do lugar. Essa correria não funciona, não vale nada, não. Então, vamos correr com aquilo que é necessário e especialmente com aquilo que salva as almas. Vamos juntos, então, pegar o nosso terço, vamos rezar. Hoje eu vou rezar com o meu terço de Santa Rita e eu vou apresentar aqui todas as esposas, especialmente aquelas esposas que estão enfermas, pedindo a Jesus a graça. Eu estou tentando tirar aqui, minha gente, mas o terço é lindo, vocês gostaram? Eu achei lindo, lindo, lindo. Padre, apresenta mais intenção. Eu quero sim, eu quero colocar uma intenção que está aqui, que é de uma criança da Sofia, lá de Nova Iguaçu, que está na UTI, tem nove anos, então colocamos a vida dela, como também rezamos pela alma da filhinha dos nossos queridos irmãos de comunidade, dos nossos irmãos de comunidade, do Alberes, da Thais, lá de Brasília, que perdeu a sua bebezinha de quatro meses, não é? Quatro meses. Nós queremos colocar esta família e também esta criança e tantas pessoas que assim também vivem coisas semelhantes na misericórdia de Deus. Nós mandamos o nosso grande abraço, oração e intercessão, também lá para Pires do Rio, o Senhor Silvino, Dona Lúcia, que são os pais da Thais, a família do Alberes, aqui em São Paulo, também. Nosso abraço para Pequena Mariana, que é uma lindura da misericórdia também, nos unimos a eles, pedindo a intercessão. E nós, como Canção Nova, eu quero trazer uma outra intenção nesse dia de hoje. A Canção Nova é a favor da vida. Então, vamos ficar de pé e vamos apresentar todas as crianças que são no ventre das suas mães, pedindo a Jesus misericórdia. A Thais e o Alberes deram um testemunho lindíssimo, porque já no ventre da Thais, os exames mostravam que a Emanuela havia uma formação, uma má formação. E ela levou a termo a gestação, depois ela viveu quatro meses, o que já foi um milagre, dia após dia era um milagre a cada dia. os quatro meses ela ficou no hospital, ela não chegou a ir para casa. A Thais dizia que quando chegava o momento de levar para casa, que já ia pedir os aparatos necessários para levar para casa, alguma intercorrência acontecia, voltava a estar casera, ela não... E o testemunho que eles deram de amor, o testemunho nos mostra o quanto nós somos a favor da vida e o quanto nós precisamos, quantas mães agora rezando, e eu até coloco aqui na gota da misericórdia, mães pedindo a graça da adoção. Esse final de semana eu conheci uma moça do Rio de Janeiro, me fugiu o nome dela agora, mas eu coloco aqui na gota da misericórdia porque Jesus conhece e a intenção dela. Dani, tem quase um ano que já está tudo certo para eu adotar duas crianças lá de Manaus, no Amazonas. Ela mora no Rio de Janeiro, só que por uma assinatura que está faltando, não conseguiu. Tem um ano por causa de uma assinatura, uma mudança que aconteceu em algum juizado, alguma coisa, está ali. Ela não conseguiu ainda. Mães agora pedindo a Deus a graça de engravidar, que toda essa oração toque o coração daquelas mães que já estão com o coraçãozinho batendo no ventre, tem um coração batendo. Então, nós rezamos, nós somos a favor da vida. Minha gente, vamos apresentar, então, o coração de cada um de vocês que estão aqui no rincão do meu Senhor, quem nos acompanha de casa, as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo. Nós nos unimos em oração e em intercessão. Nós nos unimos ao Eto, a Luzia, o Padre Wagner e Ferreira, toda a comunidade Canção Nova com os nossos sócios, os nossos colaboradores e todos os benfeitores desta nossa obra. Rezemos com confiança, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua sorcera paixão. tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, quero pedir a bênção de Deus sobre cada um de vós, as vossas intenções, o Senhor conhece o vosso coração, abençoando os enfermos, que o Senhor também te visite, visita Senhor também os agonizantes, que sejam consolados por tua presença, pelos raios da tua divina misericórdia, mas abençoa também Senhor os objetos de devoção que são apresentados, a água, sal, os terços, imagens, sejam instrumentos da tua graça na vida dos fiéis, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, amém. Vamos juntos continuar esse momento de graça, esse momento de bênção de Deus, eu quero trazer agora os testemunhos da graça de Deus, mostrar para vocês as novidades da nossa loja Canção Nova, aquilo que você pode também ser instrumento para reconciliar. Eu vou até começar então, Padre, realmente pelos nossos produtos de evangelização, porque eles são o meio de nós fazermos esta reconciliação dos pecadores com o amor de Deus, com o amor do Pai. E especialmente, Padre, eu quero mostrar o lenço da misericórdia, porque assim, eu trago um carinho muito especial por esse produto. Eu sou testemunha de quanto bem faz uma alma que venera a imagem de Jesus misericordioso. Nessa estampa que está aqui, com a inscrição Jesus eu confio em vós, mas de maneira tão especial, venerando a imagem de Jesus misericordioso, com essa definição tão bonita que está nesse lenço, e esse lenço que tem sido instrumento para chegar no coração de tantas pessoas, especialmente nos hospitais. Eu estava aqui hoje pensando, hoje é terça-feira, dia em que nós rezamos pelos enfermos. Olha, veio uma inspiração no coração. Vamos ver se Deus dá a graça de concretizar. Mas já pensou, Padre, se nós pudéssemos visitar os hospitais, e aqueles mais necessitados, nós pudéssemos dar um lenço da misericórdia, que beleza seria a pessoa contemplar a imagem de Jesus, rezar e confiar na sua infinita misericórdia. Porque quando nós olhamos para esse olhar de Jesus, a nossa experiência é justamente essa, de há um olhar que está voltado para mim e que me ama, cuida de mim. Olhando para o olhar de Jesus, que ele mesmo disse, o olhar que eu tenho na imagem é o mesmo olhar que eu tinha na cruz. Jesus falou isso para Santa Faustina. Falar nisso, eu aproveito e mostro para vocês também, um outro instrumento de evangelização, que é para explicar, para que você possa compreender e conhecer, o que significa a imagem de Jesus misericordioso. É este livro, Revelações e Promessas da Imagem de Jesus Misericordioso. Ele é um livretinho aqui, cabe na palma da minha mão. Bem pequenininho, muito simples, mas ele é prático para você sentar e rezar com a imagem. Você pega o lenço ou quadro que você tem em casa, diante deles você vai lendo todo este livro e você vai entender. O que eu disse aqui sobre o olhar, tem aqui uma oração ensinando você a rezar com o olhar de Jesus. Esse olhar que te vê, esse olhar que te acompanha, esse olhar que cuida de você, esse olhar que vela por você. Então está aqui. Eu gostaria que todas as pessoas que dessem um quadro de presente, um lenço de presente, fosse junto um livretinho desse. Porque com esse livretinho, ele era até um folheto, mas como folheto às vezes acontecia de não ficar muito fácil o manuseio, este livrinho é de fácil manuseio. Você vai lendo as páginas, se você estiver junto de um agonizante, junto de algum enfermo. Dana, eu vou fazer uma visita, eu não sei nem o que falar, nem o que rezar. Leia aqui. Então olha, eu vou ler para você. Rapidinho eu vou ler, rapidinho eu vou te contar. Então está aqui. Este livro é Revelações e Promessas da Imagem de Jesus Misericordioso. É tudo que ele falou com Santa Faustina. Tudo aquilo que você pode rezar e acompanhar, olhando a imagem e rezando com o que está escrito aqui. Essa é a minha indicação. Ô padre, vale a pena, não vale? Vale muito a pena ser um instrumento de consolação na vida dos enfermos. Eu fiquei até pensando, realmente, a gente também vai muitas vezes dar um são dos enfermos. É uma ótima ideia levar o lencinho também. É consolação na vida de muita gente. Amém, é isso mesmo. Agora, o sócio evangelizador da Canção Nova. Tem sócio evangelizador aqui? Levanta a mão. Nossa, quase todos sócios que vençam. Deus lhes pague. Muito obrigada. O sócio evangelizador do Clube da Evangelização, nosso clube, está com uma ação especial para os nossos sócios. Se você é sócio com cartão de crédito ou débito automático, basta aumentar a sua contribuição mensal em R$ 5,00 a mais. E você, então, sendo sócio com outra forma de contribuição, basta você trocar o seu método de contribuição de cartão de crédito ou débito automático para débito automático e você recebe em sua casa este presente especial. Uma medalha de São Bento, na cruz sagrada, deposito a minha fé. Então, este aqui é especial para os nossos sócios evangelizadores, que nós queremos oferecer o nosso Clube da Evangelização. Minha gente, nós já vamos ficando por aqui, padre. Amanhã, quarta-feira, a Adriana vem rezar com vocês. Na quinta, nós nos encontramos aqui de novo para mergulhar na misericórdia do Senhor, para mergulhar nessa fonte. Eu mostrei aquela hora e eu vou aproveitar esse instantinho para terminar mostrando para vocês. Bonito, hein? Esta pulseira, padre, eu gostei dela demais da conta. É a pulseira e terço ao mesmo tempo. Vocês viram, eu rezei o terço da misericórdia com ela hoje. É com a medalha de Santa Rita. Santa Rita, nós celebramos dia 22 de maio. Então, quero já convidar você a se preparar para viver esse dia dela. Talvez a gente possa até fazer uma novena juntos, quem sabe. Mas Santa Rita, pedindo a intercessão dela nas suas causas mais necessárias e impossíveis. Transforma um terço e já, já é pulseira de novo aqui. Vamos ficando por aqui, padre Alex. Com a graça de Deus, até quinta. Com a graça de Deus, até quinta. Até amanhã para o povo, que o senhor encontre o povo amanhã. Isso mesmo. Fica com Deus, amanhã, com a graça de Deus, mais uma vez, rezando o texto da misericórdia. Vamos juntos dizer, Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva!